Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o Thiago, antes de 2022, era o Thiago que não sabia nada de basquete, entendia absolutamente nada. E agora, cada vez mais, eu gosto de fazer esses paralelos entre NBA e entre futebol. É uma frase que até o Eduardo Dias, que é o CEO do Futuri, que é uma página de uma empresa, enfim, é até difícil saber definir o que o Futuri é, vem crescendo tanto, mas ele fala, quem vê futebol só no futebol é que, no final das contas, não sabe nada de futebol. E eu busco esses paralelos entre o esporte da bola laranja e o esporte da bola preta e branca, né? Tem tantas versões de bola aí. E, cara, eu tô até com uma camisa relacionada a basquete, né? Uma camisa de Joel Embid, camisa dos amigos da Language, comprem na Language, a marca do meu parceiro, o Leonardo Ribas. E, pensando nos temas pra essa semana, pensando em todo o planejamento que a gente vai fazer nessa semana de Libertadores aqui no canal, uma semana muito importante pro Atlético, jogar fora de casa, contra o Bolívar, me veio muito na cabeça NBA, sabe? NBA é algo que acompanhei muito na temporada passada e ficou muito claro a diferença da temporada regular, que é, basicamente, os pontos corridos pra diferença do playoff, que é o mata-mata, né? E, como existem jogadores que não necessariamente fazem um grande período de pontos corridos, uma grande temporada regular, mas crescem absurdos no playoff. A gente teve o caso do Jimmy Butler também, pra quem acompanha NBA, foi um cara que cresceu muito junto com o vice-campeão Miami Heat. A gente teve o caso do Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, que foi um jogador que decaiu consideravelmente e não conseguiu decidir pra um dos melhores times da liga. E eu trouxe o exemplo do Curry. Eu peguei esse paralelo, né, da comemoração do Vitor Roque, inspirada no Curry naquele jogo contra o Atlético Mineiro, junto ao Canóbio, com a comemoração do próprio Curry. Eu vou tentar explicar rapidamente o que é essa comemoração, pra falar desse momento playoff, dessa mudança de perspectiva, dessa mudança de campeonato, que vai existir tanto pro Atlético quanto pro Vitor Roque agora, que a gente caminha pra essa parte de mata-mata na Libertadores. E, assim, todo mundo sabe, campeonato que você tem pontos corridos e mata-mata, fase de grupos é uma. E o Atlético foi muito bem na fase de grupos. O Atlético foi o líder do grupo da morte na competição. O grupo mais difícil da competição, o Atlético foi o melhor time. Mas agora recomeça tudo. Agora o Atlético tá na chave mais difícil, o Atlético tem um desafio muito difícil, eu não vou falar nem um adversário muito difícil, mas tem um desafio porque são dois adversários, né. Quando foi jogar lá, o próprio Abel Ferreira falou sobre isso. A gente vem jogar contra a Altitude e a gente vem jogar contra o Bolívar. O Bolívar, que não é um time cego, é um time que tem alguns bons méritos, alguns bons jogadores, mas tem a questão da Altitude que potencializa eles. Então, vai começar um novo campeonato, vai começar novos desafios e o Atlético vai precisar da sua melhor versão copeira. E a sua melhor versão copeira conta com o Vitor Roque decisivo, como foi em 2022. Beleza, pessoal? Seguinte, explicando rapidamente a comemoração do Amimir, Stephen Curry num jogo contra o Boston Celtics em uma das decisões recentes da NBA, acertou mais uma bolinha de três, se eu não me engano, a sexta dele no jogo, e fez a comemoração. A NBA tem várias restrições a comemorações, já proibiu várias delas. E, ah, tem uma grande provocação nisso? Não, não. Ele explicou que era só uma questão de botar o filho dele pra dormir. Só que, como o Vitor Roque refez, eu peguei esse paralelo, porque eu acho que é uma grande inspiração pro Vitor Roque. Esportistas que têm essa capacidade de decidir em momentos decisivos, é muito importante pra que um garoto que tá começando a carreira dele se inspire. A gente poderia estar falando de Cristiano Ronaldo em Liga dos Campeões, a gente poderia estar falando de outros esportistas em outros momentos, mas eu acabei puxando do Curry. E eu espero que o Vitor Roque tenha esse playoff time, né? Que esse momento de mata-mata, tão decisivo quanto o Stephen Curry teve em várias e várias e várias temporadas da sua carreira. Não é à toa que o Golden State Warriors é um dos times que mais ganhou recentemente. Mas agora, falando especificamente do Vitor Roque, deixando a NBA um pouco de lado, porque a gente tá aqui pra falar sobre Atlético, é um cenário que o Vitor Roque já viveu, né? Eu acho muito importante a gente deixar claro, porque às vezes parece, pô, um garoto de 18 anos, será que a gente não tá botando uma cobrança muito grande em cima desse garoto que vai precisar ser decisivo? Mas, assim, talvez não precise desse peso, tem outros jogadores mais experientes pra assumir essa responsabilidade. Só que eu lembro da temporada passada, e a temporada passada do Vitor Roque, ele já desequilibrou na Libertadores. Lembrando que com menos de 5 minutos de competição, a gente já teve o Vitor Roque marcando gol contra o Libertar. Então, isso só já diz que a relação Vitor Roque-Libertadores, ela é uma relação que começou da melhor maneira possível. Lembrando, não foi só nas oitavas de final que o Vitor Roque desequilibrou o gol contra o Libertar, querendo ou não, foi um gol que deu a vantagem pra nos classificarmos, já que a gente empatou o jogo fora de casa, aquele gol do Romulo extremamente decisivo. E falando em momento decisivo, ou clutch time, que é mais ou menos como se fala na NBA, o Vitor Roque decidiu também nas quartas de final contra o Estudiantes. Foi um jogo, uma disputa muito acirrada, não só no jogo de La Plata, mas também no jogo da Arena da Baixada. E o Vitor Roque, no momento final, ele consegue botar aquela bola pra rede depois da disputa ali com o goleiro do Estudiantes. E ainda teve na semifinal da Libertadores, assistência pro gol do Alex Santana, assistência pro gol do Pablo. Então, assim, tirando a final, o Vitor Roque participou de gols em todos os momentos, em todas as fases. Lembrando que o Vitor Roque não jogou a primeira fase da Libertadores, porque ainda não tinha sido escrito. Então, assim, é um garoto acostumado a decidir na principal competição, no principal sonho, no principal desejo, na principal obsessão do Atlético na temporada. Então, assim, e ele começou muito cedo. E ele começou muito cedo. O Vitor Roque, eu acho que ele vai jogar contra equipes que podem fazer ele ter esse brilho. Por exemplo, enfrentar o Bolívar, fora de casa, não sei se o Vitor Roque vai ter essa responsabilidade de decidir. Eu tô muito convicto que o jogo contra o Bolívar é um jogo pra gente pensar, basicamente, em ir pra tirar o zero do placar. Então, assim, não imagino que seja um jogo com muitas chances pro Vitor Roque. Mas também não é um Vitor Roque que precisa de muitas chances. Então, se sobrar uma bola, a chance do Vitor Roque ali desequilibrar é muito grande. Aí você tem River ou Inter, aí você tem Flamengo, Fluminense, provavelmente, numa possível semifinal. Então, assim, são contextos grandes que o Vitor Roque gosta também. São contextos de alta exigência que o Vitor Roque gosta. E eu acho que o grande jogador, ele tem esse lado de gostar desses momentos. Se você quer ser um jogador de elite e o Vitor Roque busca ser esse cara que vive sempre os principais jogos, os principais momentos, não adianta você se contentar num ritmo diferente. Você precisa estar sempre buscando o cenário mais exigente, mas, ao mesmo tempo, o cenário mais recompensador. Então, o gol do Vitor Roque, sei lá, contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, vale X. Um gol do Vitor Roque contra o Bolívar numas oitavas de final de Libertadores, vale 3X. Um gol numas quartas de final, vale 5X. Um gol numa semifinal, vale 10X. Um gol numa final, vale infinito. Então, assim, eu acho que ele está muito pronto para decidir. Acho que o Vitor Roque, ele está muito pronto para ser uma peça desequilibrante numa campanha de Libertadores que está longe de ser fácil. Lembrando, são apenas sete jogos. Então, assim, pelo fato de ser um tiro mais curto, eu acho que a gente pode contar com o Vitor Roque nesses, talvez, últimos seis meses de Atlético, ou não sei se ele vai conseguir jogar até o meio da temporada que vem, mas, assim, os últimos momentos decisivos dele, sabe? Lembrando, eu também gosto sempre de falar de Vitor Roque e Haaland, porque eu acho que existe até semelhança no jogo dos dois. O Haaland, ele foi um cara muito importante em momentos específicos da caminhada do City, né? Haaland, ele foi muito importante fazendo quatro, cinco gols contra o Leipzig nas oitavas de final, eu não lembro exatamente, mas depois o Haaland foi mais um assistente do que qualquer coisa contra o Bayern, fazendo gol, dando assistência para o gol do Bernardo Silva e tudo mais. Aí, na semifinal contra o Real Madrid, foi um Haaland que perdeu mais gols do que fez e na final também não foi um Haaland que apareceu muito. Então, assim, a gente precisa entender que é uma conquista coletiva, não dá para botar só nas costas do Vitor Roque, mas é um Vitor Roque que eu acho que cada vez mais pode ajudar de maneiras diferentes, sabe? Ajudando com gols, ajudando com assistências, ajudando, pressionando, ajudando, atacando profundidade. Então, no final das contas, são cenários, assim, que eu vejo o Atlético com um cara muito potente. É um campeonato muito equilibrado, é um campeonato muito próximo, ainda mais se a gente fizer um recorte das equipes brasileiras. Então, da mesma forma que, por exemplo, o Inter se apega no Valência, o Fluminense se apega no Cano ou... O Fluminense se apega no Cano é foda, né? Caralho. É sem querer, se algum torcedor do Fluminense viu isso, é sem querer. O Palmeiras se apega no Veiga, no Dudu, o torcedor do Atlético se apega no Hulk, torcedor do Atlético o Paranense naturalmente se apega no Vitor Roque e vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles botar os adversários aqui, o senhor Vitor Roque. Amimi! Amimi!